Parabéns Belém, 404 anos de existência, tuas praças contam histórias. Por falar em praças que contam histórias, me lembro da Praça do Alcínio Jurandir, no bairro da Cremação, onde marcou a menina que eu nasci. Reunindo todo fim de semana com os amigos pra andar de bicicleta, pra andar nos brinquedos, pra olhar a escola circo. Que saudade, hein? Espero que as tuas praças desse ano não fiquem abandonadas. Te amo, cidade na moradeira, hein?